Vamos falar dos acidentes na região. Um homem que conduzia uma bicicleta pelo contorno rodoviário do Vale do Aço, ele foi atingido por um caminhão que tracionava uma carreta e morreu. O acidente foi registrado sob a Ponte Nova, que liga Coronel Fabriciano a Timóteo. A Gisele vai contar quando é que foi o registro desse acidente para a gente aí, Gisele. Nico, este acidente foi registrado por volta de 8 horas da noite deste domingo. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um caminhão que tracionava ainda uma carreta. O local do acidente, inclusive, tem pouca iluminação. Ele aconteceu em uma curva próximo à Ponte que liga Coronel Fabriciano a Timóteo. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. Mais informações sobre este acidente, Nico, a gente divulga ao longo da nossa programação. Eu volto com você. A novidade aí traz logo mais no MG Record com o Roberto Tomás. O Saulo continua de férias, né? Hein? Eu chamei ela de quê? Alessandra? Chamei ela de Alessandra? Ué, stand report que eu tenho aqui eu confundo mesmo. Hã? É. Ô, Gisele, né Alessandra? Não é Gisele, estou falando com a Gisele. O Tomás do MG Record, né? O Saulo continua de férias, é isso? Então logo mais, qualquer coisa você traz aí com o Roberto Tomás do MG Record. Alô, Tomás!